Este programa tem o apoio de Santiago, Clínica América Dentária Clínica América Clínica América Bem-vindos ao Aqui Entre Nós Entre Nós, como quem diz Dr. João Pedrosa Rousseau porque a Dra. Isabel Maranha Cardoso hoje não veio, mas vamos então aos comentários Para fazer as compras de Natal Foi, foi fazer as compras de Natal Vamos aos comentários sobre a abertura de novas médias superfícies na Firda Foz um dos destaques da semana do Diário as Beijos da semana passada neste caso O que é que tem a dizer acerca disso? É o mercado livre a funcionar? É o mercado livre a funcionar e temos que reconhecer que a generalidade da população claro que não foi feito nenhuma escoltação a isso, mas estou convencido que a generalidade da população gosta da abertura deste tipo de superfícies comerciais são agradáveis a disposição dos produtos é diferente torna-se muito mais apelativa há até alguma concorrência que faz com que alguns preços sejam mais baratos e por isso a população na generalidade concorda com este tipo de abertura de espaços comerciais evidentemente que há sempre aqueles que discordam que dizem que há superfícies comerciais a mais que prejudicam o comércio tradicional isso é sem dúvida uma realidade mas quanto ao comércio tradicional por exemplo em relação à última superfície comercial que abriu aquela ali assim em Boarcos frente ao centro de saúde não creio que prejudique muito o comércio tradicional por uma única razão porque aquilo é um estabelecimento de venda de produtos alimentares e esses produtos alimentares são sobretudo vendidos nas superfícies comerciais que já existiam e portanto onde ali pode haver um prejuízo é na cafeteria e na parafarmácia porque são as duas únicas lojas e nas outras superfícies que já existem sim, mas as outras já existiram claro o comércio tradicional é prejudicado sempre, sempre, sempre mas também há um benefício que são aqueles 30 ou 40 trabalhadores que porventura não tinham emprego e passam a ter temos também que considerar isto agora que o comércio tradicional é prejudicado é essa é a visão sob a perspectiva do consumidor claro e do comerciante do consumidor e do trabalhador sim e do comerciante porque aqueles 40 trabalhadores se calhar estavam no desemprego e agora estão trabalhando sim, com certeza e do comerciante do comerciante evidentemente que o comerciante não está de acordo mas o comerciante não pode reagir negativamente dizendo que não abram aqueles superfícies comerciais porque isso não é possível legalmente se as pessoas se aquelas empresas querem abrir superfícies comerciais isso é perfeitamente legal e mais hoje o licenciamento está desde 2015 extraordinariamente facilitado mesmo extraordinariamente facilitado não é como antigamente antigamente há 3 anos atrás há 3 anos atrás já era fácil há 10 anos atrás era mais complicado mas hoje não por exemplo quando uma grande superfície comercial ali na rotunda do cavador abriu o licenciamento era muitíssimo mais moroso hoje não é extremamente fácil e naquela altura as autarquias e as associações empresariais pronunciavam-se e a comissão de coronação agora não agora não para aquele tipo de estabelecimentos comerciais se tiverem mais de 8 mil metros quadrados então não aí é preciso uma maior intervenção das autoridades mas se tiverem 7 mil 799 assim mesmo se você quiser ir ao cinema e se o cinema for para maiores de 18 anos se você tiver só 17 e só lhe faltar um dia não vai ao cinema mas isso é óbvio tem que esperar pelos 18 anos espera pela meia-noite vai à sessão da meia-noite vai à sessão da meia-noite as coisas são mesmo assim é evidente que eu fui hoje visitar o estabelecimento comercial e fui visitá-lo aquele que o Estado que se encontra localizado de frente ao centro de saúde e sinceramente claro aquilo é está bem feito está bem concebido mas não traz nada de novo quer dizer aqueles estabelecimentos costumam ter uma loja âncora importante nomeadamente de eletrodomésticos e de gadgets de smartphones e de outros produtos do género e não tem quando cidades muito mais pequenas como por exemplo a de Espinho aquele estabelecimento comercial tem uma loja desse género porque é que isso não acontece é que o foco está só na alimentação na alimentação e bebidas eu acho isso profundamente negativo mas enfim vamos ao assunto extra que foi escolha sua qual é? bem eu gostava de dizer o seguinte disse-se para aí que os estabelecimentos ainda não tinham licença e portanto abriram licença de utilização sim eu duvido que seja assim porque ali pelo menos há dois licenciamentos o licenciamento da construção e o licenciamento da abertura do estabelecimento duvido que isso aconteça isso porventura aconteceu foi confirmado pela Câmara e ainda na reunião de Câmara de ontem hoje estamos a gravar terça-feira dia 19 eles confirmaram eles confirmaram que não tinha portanto ainda não tinha passado o prazo a licença de utilização não tinha mas isso acontece porque apesar das coimas terem sido substancialmente agravadas em 2015 elas mesmo assim ainda são pequenas continuam a compensar continuam a compensar portanto porque uma hora de abertura com muitos consumidores a fazerem compras compensa perfeitamente a coima que esse foi o tema que trouxe esse não foi o tema que trouxe o tema que trouxe foi chamar a atenção de que vale a pena vir à Figueira Foz neste final de ano o espetáculo é um espetáculo apelativo além do David Carreira no dia 30 temos cá o Pedro Abruñosa tenho a certeza absoluta que o São Pedro vai trazer bom tempo e a Figueira da Foz nesse dia como nos outros dias do ano vai ser com certeza uma cidade segura contrariamente ao que o vereador Miguel Babo disse na vereação a Figueira é uma cidade segura é uma cidade onde as pessoas podem andar à vontade se houver um problema ou outro é muito inferior àquilo que existe noutras cidades portanto vale a pena passar o fim de semana o fim de ano na Figueira da Foz seguramente que vale a pena então cá estaremos na próxima semana para a última edição do ano de 2017 aqui entre nós a Figueira da Foz e 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 a Figueira da Foz